Olha, eu não sei se o doutor Raimundo Viana teria feito, eu acredito que o Vitória estaria melhor, porque quando o ambiente é mais leve, quando você trata as coisas com mais humildade, que não é o caso de Paulo Carneiro, quando você trata os seus comandados de uma maneira humana, de uma maneira cortês, eu acredito que o ser humano dá uma resposta melhor do que ser tratado com chicote. Eu acredito que isso já, tratado com chicote já foi, há anos atrás, no tempo da escravidão, o cara era obrigado a trabalhar se não tomava chicotada, e Paulo ainda quer trabalhar dessa maneira. Então ele quer ser um ditador, quando não cabe mais esse tipo de gestão, de comportamento, esse tipo de gestão. Então eu acredito que se o doutor Raimundo Viana tivesse, eu acredito que seria diferente, seria diferente.